Com o estudo de caso que vimos sobre Cieles Viagra, ficou evidente a aplicação da fórmula de posicionamento competitivo, onde posicionamento é igual a um segmento que estamos decidindo atingir, mas a diferenciação proposta para este segmento. Então, o foco do que veremos aqui nesta videoaula, mais uma vez, é tentar desmistificar esses termos, em particular a fórmula do posicionamento de mercado. Para isso, eu vou propor uma abordagem prática que permita sua compreensão e uso no dia a dia da administração de marketing. Vimos nos tópicos anteriores exemplos de segmentação e o uso de uma abordagem prática para ajudar a definirmos nosso segmento-alvo. Então, agora, vamos olhar para a diferenciação. E o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, vamos nos perguntar, diferenciação em comparação a quem? Ou, diferente do que? E a resposta é, diferenciação em relação aos concorrentes, aqueles que você vê como seus concorrentes, ou produtos substitutos ou alternativos. Afinal, são escolhas que os seus clientes podem fazer para satisfazer um trabalho, uma função, um job, que são os termos que vocês encontram na literatura especializada sobre negócios. Então, vou lhes apresentar alguns acrônimos diferentes para vocês e peço que não se preocupem com eles, pois eles ganharão vida após a explicação. O que estamos buscando em termos de diferenciação para sistematizar nossa análise é encontrar os POP e os POD do nosso produto. Estamos falando sobre pontos de paridade, ou points of parity, e pontos de diferenciação, ou points of difference. E para que servem? Estamos fazendo isso porque, muitas vezes, dentro de uma empresa, olhando para um mix de produto ou serviço, que é um conjunto dos nossos produtos e serviços, é comum pensarmos em termos tanto de operações quanto de características. E se um determinado produto ou serviço se propõe atender uma função ou um trabalho para o nosso cliente, isso irá se traduzir em benefícios a este cliente. E os benefícios são o que mais interessa aos clientes no mercado. Por isso, lembre-se sempre de traduzir o posicionamento do seu mix de produtos e serviços em pelo menos três dimensões. Sua função, seus custos e, principalmente, seus benefícios para o cliente. Em geral, o mindset do cliente pergunta o que eu ganho com isso? O que há nisso para mim? E esse é justamente o benefício. E aí vai uma dica. Precisamos evitar uma armadilha, que é muito comum, na verdade. Enquanto as empresas focam nos recursos, nas operações, em todo esforço para manufaturarem um produto e colocá-lo no mercado ou mesmo na sua função não apenas, que é importante, os clientes, o público-alvo, pouco querem saber desse esforço produtivo. Geralmente, os clientes buscam a lista de benefícios de um produto ao invés da lista de ingredientes, se é que vocês me entendem. As frases que representam essa armadilha, em geral, são veja quantas coisas nós fazemos. Ou, há muito tempo que nos esforçamos para fazer isso, e isso, e isso para vocês. Se vocês estiverem numa organização e pensarem dessa maneira, talvez vocês estejam bem no meio dessa armadilha. Cuidado! Talvez alguns de vocês ainda não acreditem nisso. Percebam que não há nenhum problema em termos orgulho, enquanto organização ou business, do que fazemos e do esforço de fazer algo. Entretanto, quando o negócio em que estamos entra numa situação competitiva, de competição acirrada, muitas vezes, estamos nessa armadilha, e acabamos lidando e enfatizando apenas os POP, ou os pontos de paridade. Então, o que fazemos? Como resolvemos isso? Resolvemos da seguinte maneira. Imagine que nos colocamos ao lado do nosso concorrente, e começamos a apresentar o que fazemos. Como poderíamos nos apresentar? Apresentar nossa empresa e apresentar nossos produtos, em poucas palavras, como uma proposta de valor ao mercado. E uma dica é começarmos listando nossos pontos de paridade com nossos concorrentes, mas, enfatizando os benefícios aos clientes, para, em seguida, listarmos nossos pontos de diferença em relação aos nossos concorrentes nesse mercado. Uma vez mais, dando ênfase aos benefícios, sempre do ponto de vista dos clientes. Agora, talvez alguns de vocês estejam se perguntando, ok, entendi a questão dos pontos de paridade, dos pontos de diferenciação, mas, como sabemos que os benefícios que apresentamos são aqueles que o público quer? E essa é uma pergunta excelente, que já foi respondida nos tópicos anteriores, quando falamos da pesquisa de mercado, lembram? E da definição de segmentação de clientes e público-alvo. Em resumo, essas duas ferramentas anteriores, pesquisa de mercado e segmentação, irão nos permitir identificar os benefícios ou lista de benefícios que têm potencial de realmente direcionar as escolhas na categoria em que nossa empresa e o nosso mix de produtos e serviços atuam. Dessa maneira, enquanto os nossos pontos de paridade nos permitem atuar num determinado mercado, serão os nossos pontos de diferenciação o que fazemos diferente, o nosso diferencial em relação aos nossos concorrentes que têm o potencial de ganharmos o jogo do mercado e conquistarmos clientes e market share. Obrigado e até a próxima!